E continua foragido o homem que transportava mais de uma tonelada de maconha dentro de um veículo na região de Rio Preto. Quase duas toneladas da droga foram apreendidas na região e uma pessoa foi presa. A primeira apreensão foi na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Polone, na região de Votuporanga. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida. Segundo informações da polícia rodoviária, o entorpecente estava em uma picape com placas do Paraná. O veículo seguia em alta velocidade, quando capotou durante uma perseguição. O motorista está foragido. Ainda no domingo de manhã, a polícia rodoviária apreendeu 618 quilos de maconha na rodovia Washington Luiz, em Cedral, na região de Rio Preto. De acordo com a polícia, o motorista do carro, que levava a droga, acelerou quando viu os policiais. Ele abandonou o automóvel em uma vicinal que liga Cedral a Potirendaba e fugiu a pé, mas foi pego logo em seguida.